O herói foi ao nortão do estado de Mato Grosso para sua segunda etapa. Nos dias 14 e 15 de março, Sinop e Alta Floresta receberam o Encontro Regional de Oficiais de Igreja. No sábado, em Sinop, mais de 750 líderes de 11 distritos estiveram presentes. São líderes que querem aprender, que querem crescer, que querem adquirir conhecimento em todas as áreas. Desde o Ancião até a Asa, todos estão aqui para adquirir conhecimento, bagagem, para servir a comunidade. Certamente eles sairão daqui treinados, orientados, animados e mais comprometidos com a missão, com a breve volta de Cristo Jesus. Um dos objetivos do herói é otimizar o tempo. Por isso, os treinamentos são oferecidos em duas rodadas. Desta forma, as pessoas podem participar de palestras diferentes. Isso é uma evidência de que a igreja precisa ser desafiada. A gente está vendo, vem 750 líderes aqui e ela tem interesse de crescer. Por isso que vem aos treinamentos. A gente ganha muito com isso. O Encontro e as Estratégias de Ensino vem agradando os participantes. Renan assistiu ao treinamento do Ministério Pessoal e aprendeu mais sobre o trabalho missionário. O pastor é muito bem dinâmico, né? Foi muito bom. Nós aprendemos ali sobre as duplas missionárias, a programação da Semana Santa também. E após a tarde de treinamento, as pessoas também tiveram a oportunidade de comprar diversos materiais em um CELS, que foi montado especialmente para este evento. No domingo, foi a vez de Alta Floresta receber o herói. Participaram líderes de aproximadamente 24 igrejas. Esse encontro vem somar ainda mais o esforço de cada um desses irmãos, que vem de igrejas muito atípicas, como igrejas no assentamento, igrejas no interior, com difícil acesso de estradas. Caterine destacou sua participação no treinamento oferecido pelo Departamento de Saúde. E assim, eu achei muito importante, né? Como o Ministério da Saúde é um ministério que está meio esquecido dentro da igreja, a gente tem que estar resgatando ele para poder ajudar a igreja. Para nós, foi um encontro de profundo cunho espiritual, né? Que veio somar conhecimentos para que nós, com a ajuda de Deus, possamos administrar melhor a igreja, ajudar os pastores nos seus distritos. A sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Mato Grosso, promove a terceira etapa do evento no sábado, 21 de março, na cidade de Água Boa. Legenda Adriana Zanotto